Era uma vez, numa pradaria verde, um rebanho muito feliz sob os cuidados de um bom pastor. Lila, a ovelhinha curiosa, sonhava explorar além das colinas. Num dia ensolarado, Lila pulou a cerca, ignorando o chamado do pastor. Ela admirava flores e borboletas, mas logo se sentiu sozinha e com medo. O pastor contou às ovelhas e viu que Lila estava desaparecida. Com amor, ele deixou todas as outras ovelhas no aprisco e foi buscar Lila, a ovelhinha fujona. Lila, onde você está, minha querida ovelhinha? Chamou ele. Lila ouviu a voz dele e respondeu cheia de esperança. O pastor não hesitou em atravessar montanhas e vales até encontrar Lila tremendo de medo, com fome e com frio. Estava preocupado. Exclamou ele, aliviado ao ver Lila. Sinto muito, pastor. Estou perdida. Disse Lila chorando. O pastor abraçou Lila e prometeu cuidar dela sempre. Eles voltaram juntos e Lila nunca mais se afastou. Lila descobriu a importância de ouvir os avisos do pastor, para ela nunca mais se afastar dele. Assim, a ovelhinha Lila aprendeu uma bela lição de vida. E todas as ovelhinhas do rebanho viveram felizes e seguras, debaixo dos olhos e sob a proteção do pastor amoroso. E assim como na história de Lila, o melhor lugar do mundo é ao lado do nosso bom pastor, Jesus Cristo, que sempre nos protege e nos ama. A CIDADE NO BRASIL